Pro Recanto Búrguer, esse é o lugar Recanto Búrguer Móveis é o seu lugar Vem, D.G.A. Móveis tem tudo o que você precisa Vem pra J.G.A. Motos Variedades Se tá querendo um cachorro, amigo Vem adquirir o seu filhote A gente tem raças variadas Nem gordinho pizzas tem A maior variedade Que nenhuma outra tem Você sabe, é referência e qualidade Mais agilidade e credibilidade Já tá confirmado É com a MTK Brasil Se prepara que a Boi destaque É sua agência de viagens e turismo Vem pra cá É mais conforto pra você viajar Mais qualidade Realizar seu sonho A sua casa nova você vai conquistar Você vai comprar, vai morar, vai amar Você vai comprar, vai morar, vai amar